Começa o RJ com um assunto sério e importante de ser discutido com as crianças, o CEROL. Ele já é proibido por lei estadual, mas ainda tem gente que usa o pó de vidro na linha da pipa. Para reduzir o problema, voluntários percorreram as escolas de Angra para conscientizar os alunos antes deles saírem de férias. Eles vestiram a camisa e desceram até o pátio para ouvir sobre um assunto sério, o uso do CEROL. Um produto cortante, feito com pó de vidro e usado na linha da pipa. Claudio é o organizador da campanha e acredita que é preciso conscientizar as crianças. A venda do CEROL já é proibida por uma lei estadual, mas isso ainda é pouco. Porque só no ano de 2009 foram 316 vítimas fatais e só nesse ano em Angra são 48 vítimas do CEROL. Essa iniciativa de conversar com os estudantes pode ajudar a diminuir o número de vítimas em Angra. Segundo os dados da campanha CEROL não, são muitos os casos de motociclistas que tem várias partes do corpo cortadas por essa linha. Há menos de 15 dias, 4 pessoas se feriram. E o momento também é o ideal para falar com as crianças. Com as proximidades das férias escolares do recesso, então nós resolvemos abraçar esse projeto e conscientizar as crianças, formar multiplicadores dessa ideia. O que acontece se tiver CEROL na linha? Pode cortar, aí pode fazer até um acidente. Uma mulher de 40 anos...